Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam muito bem nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Flávia, sou coordenadora de informação aqui da B Startups e hoje eu estou muito bem acompanhada para a gente falar um pouquinho sobre como está o relacionamento entre startups e governo. A gente está aí fazendo o lançamento do nosso playbook junto com o governo do Espírito Santo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, falar um pouquinho sobre como que a gente pode aproximar melhor esses players, como é que a gente pode trabalhar mais juntos, mas eu não estou sozinha aqui hoje então eu queria chamar os nossos convidados para o nosso bate-papo de hoje. Estamos muito bem acompanhados com o Espírito Santo, começando com a Nara, a Nara Kalimann, que é gerente do LabJazz. Nara, boa noite, seja bem-vinda Boa noite Ana, nosso papo. Boa noite Ana, tudo bem? Boa noite pessoal, prazer estar aqui com vocês. Tudo bom. Estamos também aqui com o Elton Siqueira, que é diretor de inovação da FAPS, também do Espírito Santo. Elton, boa noite, bem-vindo. Ei, boa noite Ana, boa noite Nara, obrigado pelo convite. E também aí, fechando o nosso grupinho do Espírito Santo, temos aí o Denis Ferrari, que é fundador e CEO da ASIS Inovação, que é uma aceleradora do Espírito Santo. Oi Denis, boa noite. Boa noite Ana, boa noite Nara, Elton. Obrigado pelo convite, gente, é uma honra estar aqui com vocês. E fechando aqui o nosso grupinho de bate-papo, também convido o José Muritiba, nosso diretor executivo aqui da B Startups, pra bater esse papo com a gente. Boa noite, obrigado Aninha. Boa noite Nara, Elton, Denis. Boa noite a todos que nos assistem aí. Prazer estar aqui com vocês. Boa. Pessoal, quem vocês que estão aí nos assistindo, a gente vai começar aqui o nosso papo. Eu tô aqui muito pra mediar um pouquinho essa grande conversa aqui, acho que é muito importante a gente trazer. Sempre falamos aqui sobre os pilares do ecossistema, sobre como é importante a gente estar conectado com outros agentes de fomento. que o empreendedor não faz nada sozinho. E como que a gente pode trabalhar aqui cada vez mais, unir setor público, unir como que aceleradoras aí com o Denis, também trazendo toda essa vivência de trabalhar com startups, com inovação no dia a dia. A Nara, a Elton aí do lado do governo. O Muri também olhando aqui, o Muri tiba um pouquinho sobre o nosso olhar aqui de ecossistema como um todo aí. Como ponte, né? A B Startups é muito setor de conexão. Mas você também que tá nos assistindo pode fazer parte desse bate-papo. A ideia aqui, então, se você também tiver perguntas, quiser conversar, participar aqui do que a gente tá conversando, pode colocar suas perguntinhas aí nos comentários que a gente vai recebendo aqui e vai conversando aqui ao longo da noite. E pra começar, então, o nosso assunto aqui, né? A gente tá falando muito sobre isso. Eu queria trazer aqui esse ponto de como que é, como a interação entre governos e startups está acontecendo hoje no país? O que a gente tem feito? Como é que vocês estão vendo isso aí? Não sei se Nara quer começar e puxar o assunto. Bom, do que a gente tem percebido aí desse movimento no país, eu acho que São Paulo puxou, né, essa relação com o concurso de inovação aberta, e hoje evoluiu pro IDEAGOV, tem trabalhado já desafios públicos com startups já há alguns anos, né? E o Espírito Santo vem trabalhando aí com o ABS nesse PTGOV desde 2019, a gente vem evoluindo com esse edital de inovação aberta, trouxemos aí esses 16 desafios do governo do Espírito Santo, na verdade 15 do governo e um do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e aí a CGR tem feito esse movimento dentro do governo do Estado, aí em parceria com a ABS, já estamos evoluindo aí na fase de testes, vamos começar a fase de testes das 15 startups selecionadas, e a gente percebe essa movimentação aí no país todo, né? Saímos na frente com a lei de contratação de startups, a lei 929, lá no finalzinho de 2019, pra viabilizar essa contratação, a gente sabe que isso foi um desafio não só aqui no Espírito Santo, mas no país e fora do país como um todo, né, nessa relação de governos, e com o novo marco legal aí das startups, a lei complementar 182 de 2021, fresquinha aí, a gente já tem um cenário se abrindo pra que essa relação se fortaleça, né, eu acho que o Muritiba também tem um cenário bacana pra falar pra gente aí no Brasil sobre essa relação. Boa, boa, bem legal, Nara. Essa é uma relação que ela tem, assim, as suas dificuldades naturais, né, quando a gente olha pra governo, é sempre um instrumento bastante robusto, né, um ente muito regulamentado, óbvio, com todas as suas necessidades burocráticas, e as startups precisando de agilidade, precisando ali do seu modelo, mas a demanda do governo versus a oferta que a startup tem, em termos de serviços e produtos, tende a ter um match, um casamento muito interessante, né, então a ideia aí, o foco é sempre como é aparar essas arestas e deixar esse ambiente o mais próximo, o mais amigável possível, né, e essa linha de raciocínio, eu deixo aqui o destaque, realmente o Espírito Santo saiu na frente, teve aí uma iniciativa muito interessante, que é entender, bom, vocês têm a necessidade, vocês têm o interesse, mas existem algumas barreiras, porém vocês conseguiram criar alguns instrumentos que facilitam, né, de maneira legítima e que aproximam toda essa realidade. Quando a gente olha para o marco legal, ele é muito importante, óbvio, ele ainda tem que passar por uma fase de ampliação, não estão todas as necessidades atendidas, mas sem dúvida é um marco que traz ali uma referência, né, são agentes balizadores que começam a nos mostrar caminhos, e aí sim a gente começa a ter uma representatividade jurídica das startups, a ponto de elas poderem se identificar e se posicionar, e o mercado também, né, o mercado público, né, o governo como um todo, também poder entender como acessar essas oportunidades, porque, sem dúvidas, essa equação é muito necessária. Quando a gente olha para toda a abrangência do poder público, né, seja em esfera municipal, estadual ou federal, os desafios são muito grandes e o foco de impacto na sociedade é muito latente, e a capacidade que o governo tem de impactar a sociedade é algo unânime, né, só propriamente o governo tem todo esse instrumento. E quando a gente vê as equações de eficiência, otimização e, principalmente, impacto que as startups oferecem, esse conjunto, né, esse casamento, essa equação, tem uma tendência longa, de longo prazo, e tem uma tendência de dar muito sucesso. Então, ver essas iniciativas que acontecem pontualmente no Estado do Espírito Santo, como algumas outras regiões, né, Santa Catarina tem algumas iniciativas, Pernambuco também, São Paulo tem alguns instrumentos também eficientes, mas essa abrangência, essa robustez e esses instrumentos eficazes que vocês e o Espírito Santo trouxeram, sem dúvida serve como referência para o resto do Brasil, para que outros estados, outros entes públicos possam se balizar e tomar como referência, tomar como essa atividade que eu julgo como pioneira de vocês, para essa aproximação, essa contratação propriamente dita, né. Hoje as startups que participaram do PitGov estão tendo a possibilidade aí de prestar serviço, de ter o governo como um cliente dessa base dessas startups, né, e isso é transformador na vida do empreendedor e da empreendedora. Boa. Aproveitando aí, então, um pouquinho, a gente está falando dessa relação, né, um dos exemplos aí que o pessoal citou é o PitGov, né, o Espírito Santo, foi esse evento de inovação aberta aí para startups que aconteceu esse ano, e é muito legal, né, a gente aproximar os desafios que o governo tem ali pronto, junto com as soluções das startups, né, então como é que a gente faz esse match acontecer, e aí eu queria até que Denis e Elton talvez comentassem um pouquinho de como que tem sido essa experiência aí, né, o Elton do PitGov, o Denis dentro do ecossistema, e até de outras experiências, né, de startups e governo aí no Espírito Santo, como é que está acontecendo por aí. Denis, me permite, Denis? Manda ver, Elton. Bom, gente, é... A verdade, o PitGov foi praticamente um primeiro projeto feito, direcionado para o governo. Na FAPS nós não temos... Olhando aqui agora, não vejo nenhum edital específico para atendimento do governo. Apesar de que, não posso dar spoiler agora, lógico, mas nós estamos trabalhando numa proposta bem legal aí, que em algum momento vocês vão estar sabendo, mas eu não posso dar spoiler, que vão direcionar as startups, dar uma força para as startups que têm esse foco em apoio governamental, ou seja, principalmente no nível estadual, que é municipal, desculpa, que tem uma carência muito grande, muito grande. O nível municipal necessita de apoio dessas startups. E assim, eu acrescentando um pouco o que o Muritiba falou, e que a Nara, eu acho que também a gente tem que olhar para o ecossistema como essa grande floresta, onde você tem que saber quem são os atores que estão ali dentro daquela floresta. A floresta está toda encoberta, alguns lugares da floresta estão descobertos, se a gente olhar para a nossa região metropolitana, está legal, ela é uma floresta bem compacta, tem vários atores ali embaixo, mas se a gente for olhar para outras micro-regiões do Estado, nós vamos ver que a floresta está meio escassa, não tem uma floresta consistente ali. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. É importante esse ecossistema, a gente manter o ecossistema junto. O Espírito Santo tem essa característica, por ser um Estado pequeno, por todo mundo estar muito próximo, nós conseguimos saber tanto as necessidades do governo, a necessidade das empresas, a necessidade das startups, a necessidade da academia, isso facilita o nosso direcionamento. Mas não é só isso, a gente precisa ver os resultados. resultados, por exemplo, os resultados que vão ocorrer daqui a um período, o PitGov, por exemplo, depois que as startups atuarem, mostraram os produtos, ainda vai ser analisado o resultado disso. E o resultado vai estar onde? A gente espera que o resultado seja no cidadão, na ponta, o cidadão, de uma maneira geral. Ah, mas vocês estão apoiando startups que não têm um foco para o governo. Tudo bem, mas, de certa forma, tem que dar um retorno para a sociedade. Então, assim, esse envolvimento do ecossistema todo, para poder a gente ter uma noção para onde nós podemos ir, é fundamental. Então, acrescento essa na fala do Muritiba, na área, eu coloco a importância dessa conexão dos atores dentro do ecossistema. Eu acho que para... É complicado falar depois do Muritiba e do Helton, mas, assim, vou tentar complementar aqui. É normal que, ao se relacionar com pequenas empresas como startups iniciantes, tanto corporações quanto governo vão precisar de adaptações para os seus processos de compra, compliance, e isso é uma coisa que você vê no mercado privado e você também era de se esperar que você visse no mercado público com mais algumas considerações referentes às legislações específicas. Mas criar um mecanismo de simplificação, principalmente para teste de novas soluções, é uma coisa que a gente está saindo na frente, mas não achem que é uma necessidade só do governo. Isso é uma necessidade de qualquer corporate, com governança que, geralmente, até pela sua idade, pela complexidade, acaba tendo regra demais que precisa ser simplificada para que um novo entrante possa, para viabilizar a contratação de um novo entrante. Quando a gente está falando dessa relação de startup com governo, é importante a gente ter noção prática do que a gente está falando. Qualquer faturamento para uma startup nos seus primeiros três anos é altamente relevante. A startup está sempre em busca de alguns contratantes que chancelem a competência, o funcionamento daquela solução. Ela já busca isso naturalmente com clientes tradicionais, com marcas principais, e o governo, em qualquer instância que seja, o Estado, em qualquer instância que seja, dá essa chancela. E esse faturamento, quando ocorre, ele está fomentando o empreendedorismo inovador, que é um dos mais complexos, gerando não só uma solução, via de regra, mais eficiente, que vai poder ser consumida por várias instâncias do serviço público, quanto promovendo uma empresa que vai estar gerando novos empregos, vai estar gerando nota fiscal, e retroalimenta a cadeia. Então, assim, hoje, muita gente discute muita coisa, mas uma das grandes vantagens que você tem em uma instituição privada é, ao ver uma nova solução, você pode contratá-la imediatamente, se a solução for melhor para a sua corporação. Para qualquer estrutura de governança, você viabilizar meios de que elas possam, pelo menos, testar as melhores soluções, isso é crucial. E ter esse teste, uma chancela, mesmo que o governo opte por não contratar, por não continuar o contrato, mas aquela experiência registrada, certificada para a startup é um mundo, porque outras instâncias, outros órgãos vão poder contratar baseado naquela contratação inicial, e aquilo entra no currículo da startup. Isso é muito relevante, e isso é uma atitude de fomento muito na prática. muito na veia. Tipo, você quer recurso público? Me mostra aqui qual é a solução, vem testar para eu ver se a sua solução funciona, e eu vou te pagar por ela. Isso é uma atividade de fomento excelente na minha visão. Denis, foi muito legal você falar isso dos testes, a gente vinha discutindo, né, Muritiba, desde o início, quando a gente vinha trabalhando também com a FAPS, essa organização do PITGOV, a importância da validação das soluções, que você tem um risco tecnológico, para a contratação do governo, a gente tem uma, limitações legais para a contratação, então, ter esses testes e essa validação é fundamental, não só para, por exemplo, para quem está fazendo um concurso de inovação aberta, como o PITGOV, que é, no nosso caso, o governo, para a gente ter essa chancela de soluções testadas para poder contratar, mas também para que essas startups possam ter essa validação, essa chancela para vender essa solução para outros governos, então, essa chancela é fundamental, é bastante importante, é claro, a gente visa também a contratação lá na frente, né, das soluções, e como o Denis falou, pode ser que não aconteça a contratação, mas a validação por si só, ela tem um peso muito importante aí para as startups e a gente acredita que isso fomenta também o ecossistema e é bastante relevante. Boa, muito legal, até dando spoilerzinho aí já do nosso playbook, né, nas conversas que a gente fez com alguns empreendedores que participaram do desafio, esse era um ponto, viu, Denis, que eles sempre traziam, que mesmo os que participaram e até não necessariamente foram selecionados, eles trazem esse feedback de só de participar do processo, de ter que, aquele momento de você preencher o cadastro ali, você ter que reavaliar a sua startup para preencher os critérios ali de um edital, por exemplo, já faz eles repetirem muito e ajuda nessa jornada empreendedora. Então, legal a gente olhar esses pontos aí do Pitgov rolando e de outras iniciativas, né, acho que aqui também um pouquinho de como que a gente pode fazer para ter outras relações ou até, Nara, Elton, vocês aí que tiveram mais próximos, quais foram, já que a gente tem uma questão de boas práticas aí, né, desse relacionamento, o que vocês aprenderam, qual foi a boa prática aí para ser compartilhada aí para outros setores públicos que também querem se conectar com inovação, que também querem fazer no Pitgov ou outras iniciativas? Bom, como eu disse anteriormente, né, nós não temos um edital específico, a não ser um que nós estamos trabalhando agora, mas, eu, assim, eu sempre vou pelo lado dos resultados, né, eu gosto muito de poder olhar os resultados, porque, assim, se você pegar, se me perguntar, ah, quanto que a FAPS investiu em inovação, eu vou conseguir esse número para você, quanto a FAPS investiu nas startups de tamanho tal ou determinada posição da trilha, eu consigo esse número para você, e agora, se você me falar, me perguntar quantas startups, quantos negócios as startups com recursos que foram subvencionados, elas abriram de novos caminhos, eu não consigo te responder. E isso é importante para a gente poder gerar políticas públicas, para a gente poder direcionar o nosso investimento, fundamental. Nós, há pouco tempo, nós, há pouco tempo, não, nós contratamos um, apoiamos um projeto de pesquisa para analisar um dos nossos editais, o Tecnova, que ele já aconteceu já faz um tempinho, não lembro agora, mas é um edital que apoiou 38 startups, e eles queriam olhar o pós-investimento, né, para a gente poder dar um direcionamento, ah, vamos investir em que? Em que áreas? Eu sei que a gente tem estudos aí da Fundação CERT que nos direcionaram, que nos ajudaram, mas a gente precisa ver os resultados desses projetos que nós estamos apoiando, que o governo vem apoiando. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de número dessas, eu não lembro exatamente, foram 38 empresas, se eu não me engano foram 13 milhões e 500 mil reais de investimento, parte da FINEP, parte da FAPS, e aí houve uma mostragem, acho que foram 27 empresas que participaram do projeto, do questionário, assim, dessas empresas que responderam, foram gerados dessas empresas que eles pesquisaram, 65 produtos ou serviços novos desenvolvidos, né, e desses 65, 45 produtos foram comercializados, esse foi um projeto da professora Érica, não posso deixar de comentar aqui, professora Érica do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cariacica. Teve também a parte social, né, porque dessas empresas que foram amostradas, foram gerados 84 novos empregos, tudo bem que os empregos foram todos praticamente na área de tecnologia, assim, a sociedade como um todo não se beneficiou da quantidade de empregos gerados, mas o pessoal de tecnologia foi bem capitaneado aí. E 77 novos contratos temporários de trabalho, enfim, tem muitos números interessantes, mas tem uns números também que são, que a gente pode olhar como um problema, mas que a gente pode utilizar esses números para a gente olhar se os nossos investimentos estão realmente dando resultado ou onde que a gente precisa acertar, né. Nessa pesquisa elas mostraram lá que 55% das empresas não aumentaram o faturamento. Então, opa, não aumentaram porque não conseguiram chegar nas pontas, no cliente, não fez um bom trabalho, 55% das empresas não tiveram redução nos custos de produção, não focaram mais no produto e não no processo. Então, assim, tudo isso é aprendizado que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar, inclusive, nos projetos dos resultados do PitGov, lógico, diferentes variáveis e diferentes indicadores, para que a gente possa gerar uma política, uma política melhor. Como vocês comentaram, o marco legal da inovação, o marco legal das startups, isso tudo vai ter que fazer com que o governo se mexa, né. O Denis falou muito bem aí, toda essa agilidade que as startups têm e que elas conseguem promover dentro de uma empresa particular, isso tem que se reverter também para dentro da iniciativa do governo, né. Então, assim, a gente tem que olhar os indicadores para a gente poder melhorar e direcionar os nossos investimentos. o que a gente tem percebido aí nesse relacionamento com as startups que estão envolvidas no PitGov, tendo, iniciando aí as, os preparativos para a frase de testes, com esse envolvimento com 16 equipes de governo diferentes e 16 equipes de startup, startups têm uma curva de aprendizado muito grande aí dessa interação, né, porque a gente está falando de contratação de soluções tecnológicas, sim, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de culturas organizacionais que parecem mundos que a gente olha e parecem muito diferentes, né, governo que tem um jeito grande e às vezes pesado desse relacionamento e as startups que são mais fluídas, mais flexíveis, mais dinâmicas. Então, essa curva de aprendizado para a gente tem sido incrível, a gente tem feito pesquisa de acompanhamento de todas as etapas da comunicação, do relacionamento com as startups, isso retroalimenta como a gente vai gerenciando e apoiando os órgãos, a gente, na coordenação do Pitgov, apoiando os órgãos nessa interação, todas as reuniões de engajamento com eles, de alinhamento, a coisa está fluindo de uma maneira bastante interessante nesse aprendizado e é bom que esses órgãos envolvidos e essas equipes começam a olhar para as startups como opções de parcerias, de contratação, isso é muito relevante porque traz essa agilidade, traz essa tecnologia que ainda não está disponível, porque o que está disponível no mercado, a gente faz uma licitação e contrata, mas o que não está disponível, o que não está inventado, o que não está testado, é uma excelente oportunidade para a gente avançar e trazer coisas novas, coisas de ponta para o governo. E aí, assim, só um caso para a gente foi bastante marcante já nesse comecinho dos testes, um desafio da Polícia Civil numa das reuniões da startup com a equipe da Polícia Civil, eles conversando sobre a solução, sobre tecnologias, a equipe da Polícia Civil deu uma ideia, falou, e a pessoa da startup falou, cara, que ideia incrível e é tão simples e é tão incrível, ele falou, que abriu opções de negócio para eles com essa ideia, então assim, a riqueza de aprendizado e a riqueza de troca dessas conexões tem sido incrível não só para as nossas soluções que a gente vai desenvolvendo e pretende implementar aqui nesses 16 desafios, mas também de novas oportunidades para as startups quando elas mergulham fundo no problema que elas encontram aqui desses desafios. Então, tem sido um aprendizado gigante e também um crescimento de desenvolvimento de cultura e esse mix das culturas organizacionais dos órgãos de governo com as startups é um processo riquíssimo aí que a gente está construindo e fica como legado desse PitGov para novos editais posteriores de inovação aberta com startups. Tem só um pontinho bem bacana ouvir isso de você acabou que a gente não tinha conversado sobre esse caso então eu também nem tinha conhecimento mas isso é transversal no mercado que assim vocês estão trazendo para o governo bom, vocês estão primeiro fomentando o empreendedorismo que é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico comprovado aí ainda mais diante de tantas dificuldades e problemas que temos no nosso Brasil a capacidade de um empreendedor solucionar esses problemas então ter ele como instrumento gerador de renda tributo emprego sem dúvidas alguma algo muito inteligente vocês estão tendo a oportunidade de trazer serviços produtos tecnologia mas entra num campo intangível e esse não existe existe mas são KPIs muito diferenciados e são métricas muito ainda não comuns que vocês estão trazendo cultura ágil cultura cultura de um negócio escalável cultura de quem tem capacidade de validar dificuldade de validar solução de validar problema principalmente e cultura desses empreendedores que tem a capacidade de olhar uma complexidade por exemplo quando você fala de polícia é um dos desafios focados lá em segurança pública olhar para um tema tão complexo e nele encontrar uma solução com facilidade algo simples algo talvez rápido algo que possa se testar com eficiência em um curto espaço de tempo isso é a cultura desse ecossistema de inovação e isso é muito complexo isso é difícil de se adquirir só que esse é um ativo muito grande que vem junto com todo esse legado do relacionamento com o ecossistema e que é algo que se não for através dessas experiências é bastante difícil ser conquistado é bastante difícil ser experimentado vocês estão de fato vivendo ali algumas experiências que são dia a dia dessas startups e essa cultura sendo internalizada para dentro do governo sem dúvida traz para vocês um ganho bastante exponencial Nara foi legal você ter falado isso é assim dentro dos projetos que a gente tem elaborado aqui dentro da FAPS para editais um dos editais que é o edital de cluster que a gente está bolando já está praticamente pronto a ideia é fazer com que essas startups elas sejam mais maduras no sentido de que elas vão até os clusters onde estão o cluster para quem está nos ouvindo são aglomerações vamos colocar assim como aglomerações de empresas de um mesmo setor de uma mesma área com o mesmo objetivo então as startups vão nos clusters identificar os problemas evidentemente que elas já conhecem alguns identificar os problemas daquelas empresas daquelas organizações empresas não organizações por exemplo da área de turismo por exemplo ouvi-los e tentar colocar apresentar soluções então assim eu acho que é que é por aí as startups elas tem que ouvir não só organizações privadas mas organizações públicas identificar os problemas que sejam comuns a todas elas para poder mostrar uma solução e aí sim mostrando a solução testando a solução ela fica mais fácil para apresentar para as demais seja no nível estadual federal lógico nas suas diversas dimensões mas eu acho que isso dá um ponto de maturidade para essas startups elas elas que vão correr atrás desses desafios elas que vão correr atrás desses problemas nas organizações se a gente pegar alguns editais de clusters aqui no Brasil você observa que as instituições que estão envolvidas que tem interesse de que colocar as startups elas vão aos clusters elas ouvem as empresas as organizações trazem os problemas e aí as startups vão tentar resolver esses problemas de alguma forma com as suas soluções nós estamos querendo dar um passo além maturidade maior então elas vão atrás do problema elas que vão mostrar quais são os desafios lógico alguém vai ter que julgar não pode ser qualquer coisa um desafio qualquer com uma solução qualquer tem que ser uma solução inovadora evidente e mas é isso é nessa linha da da permitir que elas sejam maduras e elas possam começar a fazer negócios e escalar né chegar no nível de escalabilidade tal que elas possam ter novos negócios tem um só pra é acho que duas coisas que são interessantes pontuar até porque a gente tá falando de política pública mas assim no privado existe um desafio de mensuração de resultado porque a gente tá falando de longo prazo né então e o Elton colocou alguns números que você consegue aferir às vezes no primeiro ano no segundo mas no tempo uma coisa que você faz aqui no começo da linha muda radicalmente a direção do negócio quando a gente tá falando de 5 7 10 anos então poxa as maiores empresas que a gente tem aqui no estado que são as maiores contratantes elas precisaram de vários rounds de investimento de fomento pra poder chegar do tamanho que chegaram é natural que até nos primeiros anos você foque nas contratações principais dos projetos que são muitas vezes as pessoas que compram risco junto do projeto vão ser as primeiras lideranças pra depois você fazer um maior corpo de contratações poxa a gente fomenta investimento privado aqui e eu ainda tô mensurando resultado de 2 3 eu vou saber se eu acertei em 2019 lá em 2024 25 tipo então essa mensuração de resultados ela é um desafio tem uma coisa que é uma boa prática e eu gosto sempre de falar isso quando eu tô perto da Nara porque eu acho que foi pra mim a maior disrupção que a gente fala muito aqui na Isis que ninguém faz nada sozinho e que quanto mais olhares diversos você tiver no mesmo processo mais assertivo ele fica ninguém é dono da verdade pelo menos sozinho então você conseguir fomentar múltiplos olhares sobre um mesmo ponto não tem nada mais rico então seja o olhar do empreendedor como o Muritiba falou do empreendedor da pessoa que tá desenvolvendo sobre o público e seja o olhar do público sobre a cultura do privado porque isso é uma entrega intangível difícil de mensurar mas que assim quando você muda a cultura você muda tudo às vezes essa pessoa e o próprio a própria Nara tava envolvida em iniciativas de fomento de inovação do servidor e esse servidor muitas vezes que tá hoje entendendo como contratar uma startup amanhã ele tá pensando numa inovação pra dentro do serviço público então assim é difícil você impactar e você fazer esse rastreio mas vocês podem ter certeza que é assim transformador no longo prazo a gente tem que ter a calma de plantar regar e dar o tempo do negócio crescer pra depois escolher e não é só isso né o Denis dar o tempo de plantar mas aí tem os percalços no meio do caminho quem imaginou que viria uma covid no meio do caminho que jogou as startups lá no chão porque perderam fornecedores perderam clientes e tudo ficou mais caro o dólar subiu então é difícil né muito difícil não é fácil não é complicado gente tava aqui olhando os nossos comentários aqui no Instagram o pessoal que tá nos acompanhando estamos recebendo ótimos feedbacks o pessoal gostando do tema e dos insights e aí vocês estavam falando aí sobre cultura uma das perguntas que a gente recebeu foi bem sobre isso né se dentro desse processo aí de transformação digital dos servidores eles também estão sendo pensados pra isso né não só das startups Nara tava falando aí um pouquinho se quiser complementar também a nossa perguntinha aqui esse desafio da transformação digital o governo tem trabalhado de forma bastante holística e sistêmica não só focado no pitgov na interação com as startups porque os desafios trazem já muita coisa de transformação digital pra facilitar a vida do cidadão né pra trazer isso de forma mais célere mais rápida pro cidadão pra sociedade esses serviços mas o governo vem trabalhando já há algum tempo com transformação digital em melhoria de processos gestão por processos trabalhando o sistema edox pra não ter governo com papel e aí não só a interação entre os órgãos mas também a interação de empresas e de cidadãos com o governo via esse sistema edox portal do cidadão guia de serviços e todo um processo de transformação pra acelerar a transformação pra acelerar a transformação digital foi ótimo mas é isso mesmo né e existe todo um processo de transformação cultural que acontece também com os servidores não só porque não é só botar a tecnologia por trás da tecnologia tem pessoas operando tem pessoas interagindo tem o backstage dos serviços prestados lá atrás então o governo tem investido bastante em melhoria de processos em transformação cultural em capacitação pra inovação temos feito trilha de inovação na escola de governo na Exesp todo um trabalho de escritórios locais de processos de inovação buscando desenvolver os órgãos pra estar pronto pra transformação digital e aí é como uma rede de uma série de ações né o Pitgov é um pontinho dessa ação trazendo as startups e preparando junto essa interface com as equipes evoluindo pra testar essas soluções e possivelmente implantar depois mas existe todo um trabalho por trás que é multissecretarias não é só a CGR não é só a FAPS é um trabalho de uma governança grande Prodeste Secretaria de Controle e Transparência e outras secretarias eu vou acabar a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia vou acabar não falando todas aqui mas todas as secretarias estão envolvidas nesse movimento de transformação digital pra que a gente consiga ser mais célebre mais ágil e prestar melhores serviços pra sociedade e não podemos nos esquecer também que a parte jurídica de certa forma tem acompanhado a gente a própria Procuradoria Geral do Estado ela está atenta à inovação a gente sabe que tem grupos ali dentro trabalhando com isso buscando tentar adequar o marco legal das startups trouxe esse sandbox regulatório que é como se fosse uma máquina virtual onde você está vamos dizer assim protegido de alguma porque inovação tem muito risco envolvido então o marco legal traz isso o pessoal também do PGE tem prestado atenção tem de certa forma ajudado também nas discussões Boa Elton foi bom você ter lembrado da Procuradoria porque esse apoio jurídico pra gente faz muita diferença eles tem sido também protagonistas na interação na preparação dos marcos legais pra que a gente possa interagir contratar as startups tem sido fundamental a gente tem falado agora bastante na nossa live sobre o PitGov e aí surgiu uma perguntinha aqui de como que podem levar o PitGov pra outros estados ou outras conexões com o governo e aí Muri você quer comentar um pouquinho Boa legal Bom o PitGov é um produto da B Startups que ele é focado no poder público focado em instituições governamentais que atendem a qualquer esfera e o contato é diretamente conosco então contato arroba B Startups deixo aqui também o meu e-mail muritiba arroba bstartups .com.br então através desses dois canais a gente inicia um diálogo e é um prazer poder levar pra qualquer região os aprendizados já tivemos as experiências já tivemos com certeza faz com que possamos cada vez mais amadurecer e ser assertivo no programa e aí é um contato diretamente com a B Startups Boa e aí vou até perguntar aqui pra Denis um pouquinho talvez aí sobre se a gente está falando bastante de estreitar o relacionamento entre startups e governo e a gente sabe que tem todo esse desafio do empreendedor de participar do processo de se inscrever de preparar sua startup você tem aí algumas dicas práticas ou de como pode até procurar isso é uma coisa que a gente tem trouxe aí no nosso playbook disso porque às vezes o empreendedor fala como que eu chego como é que eu me aproximo eu digo oi tudo bom sou aqui um empreendedor e quero me conectar geralmente com o governo você tem algumas etapas aí você tem algumas dicas algumas boas práticas pra compartilhar eu vou me forçar a dizer de novo que ninguém faz nada sozinho o empreendedor que se cercar de gente boa pra ajudar a desenvolver a comunicação o desenho do seu projeto o pitch certamente vai ser mais assertivo e assim como a gente tá num ecossistema é importante colocar que as pessoas chaves estão à disposição justamente pra que assim como o Muritiba colocou o e-mail dele aqui agora quem tiver uma boa cara de pau que estiver assistindo da gente enche a caixa de e-mail dele aí pedindo ajuda pedindo contato porque sem essa cara de pau a gente não chega a lugar nenhum e isso é uma das principais métricas de saber se o líder vai levar o projeto pra algum lugar inclusive aqui nos comentários se tiver alguma startup assistindo e quiser deixar aí os contatos e quiser fazer uma promoção aproveita aí o espaço toda promoção ela é válida mas o que a gente mais vê aqui de desafio principalmente em early stage e aí até conectando um pouco com alguma pergunta aqui que foi colocada um dos maiores desafios na inovação é a comunicação tanto quem tá escrevendo desafio escrever o desafio de uma forma correta não colocando a solução mas colocando o problema que quer ver resolvido de um jeito pouco técnico de um jeito objetivo mas de um jeito que as pessoas possam entender efetivamente o problema e de quem tem inovação tem por desafio se fazer entendido poxa como que a minha solução funciona efetivamente gente é uma das coisas mais naturais do mundo você não saber comunicar porque quando não tá simples pra você quando você não entendeu completamente o que você tem é natural que você não comunique tão bem então quanto mais você se cercar de pessoas pra te fazer as perguntas corretas quanto mais você se cercar de pessoas pra poder fazer os questionamentos certos mais embasamento você vai ter pra apresentar o seu projeto a prática é o que vai levar à perfeição e entendam que todo projeto é uma cocriação então no final do dia o produto final que a gente tem foi criado pela gente pelo nosso time pelos nossos clientes por todo mundo que a gente conversou no caminho que deu aquela dicasinha aquela alinhadazinha pra deixar o produto nos trinques nossa nos trinques é muito idoso não deveria ter falado o pessoal tá fazendo aqui o jabá pessoal da Prisma pessoal da Simbi é isso aí galera manda abraço ainda bem que você falou antes de mim nos trinques viu Denis e tivemos mais uma pergunta que a gente recebeu que é como foi o processo interno pra eleger os problemas pra serem solucionados com as startups essa é uma pergunta legal e o Paulo o Trindade que foi nosso gerente lá do LabGES e que como é que a gente fez a seleção desses desafios a gente optou por uma escolha bottom up trazer dos servidores das secretarias e dos órgãos esses desafios e essas dores que mais apertavam o calo no sapato então foram feitas seis oficinas divididas em áreas temáticas onde as equipes puderam trazer né ouvindo aí os seus os seus cidadãos os seus usuários quais eram as principais dores os principais problemas então nessas oficinas com o design think vieram aí uma torrente de mais de 200 desafios né num primeiro momento em que os órgãos trouxeram e aí a gente foi fazendo uma autoridade capacidade de execução quantidade de equipe para tocar esses desafios recursos possíveis prioridade área de abrangência enfim e existiu um núcleo gestor do Pitgov que ele é multissecretaria e esse comitê esse núcleo gestor fez a pontuação com base nesses critérios e aí a gente elegeu esses desafios depois eles passaram por algumas análises junto com a ABS que a gente olhava e falava o que que são desafios Pitgováveis né Muritiba lembra disso do que era o que era possível o que encaixava dentro do que era são serviços que startups pudessem oferecer e tinha a ver com o nível de maturidade das startups enfim do que o ecossistema podia oferecer e a gente foi amadurecendo esses desafios com o órgão para entender melhor o problema muito legal o Denis falar isso porque a gente não vai partindo da solução a gente vai partindo do problema então para entender com cada órgão esses problemas e aí a última peneira com esse núcleo gestor e com os órgãos arredondando os desafios e aí a gente lançou esse edital então foi essa construção de baixo para cima não foi nada que veio da autogestão foi uma construção das demandas dos órgãos do que era a percepção de onde estavam as maiores dores dos cidadãos das empresas e da sociedade então acho que foi um ganho parece que demora muito tempo ele foi um processo mais longo mas a gente tem essa experiência de que os processos colaborativos e como o Denis falou ninguém faz nada sozinho a gente capta melhores desafios então foi foi um processo bastante rico para chegar nesses 16 desafios é bem legal contar isso e Ana até falou antes dessa coisa da gestão do conhecimento como a gente passa essas boas práticas eu acho que esse playbook que a gente está aqui lançando hoje é uma referência grande para os outros estados para municípios o Pedro até fez um comentário lá quando o Elton falou de fazer isso chegar para os municípios e aí falando bem da realidade capixada eu acho que a gente deixa uma referência bem bacana aqui de boas práticas com esse playbook a gente também tem todo um aprendizado no LabGES de gestão do conhecimento de deixar isso registrado então a gente também fica sempre à disposição dos municípios que desejem conhecer entre em contato com a gente nossas redes sociais arroba LabGES a gente está super à disposição fazendo visitas técnicas virtuais conversando fazendo alinhamentos fazendo eventos já trouxe meetups para discutir contratação de startups a gente está sempre fomentando isso e tentando deixar esse legado também não só para o Pitgove em si mas para o governo para outros possíveis outros possíveis editais que a gente vai lançar depois então vamos construindo essa rede de conhecimento e também essa oportunidade de disseminar para os órgãos e para os municípios que desejem a gente está super à disposição só pontuar nos comentários aí o Thiago Damiani é um dos meus meninos lá da ASUS está fazendo a propaganda da startup boa Thiago estamos juntos oi Thiago fez perguntinha ele fez ele é CEO da ListUp ele falou aqui um pouquinho sobre ele falou Nara pode falar um pouco como está a regulação da lei de contratação de inovação startups legal vocês trazerem esse ponto a gente estava evoluindo na construção dessa regulamentação desse decreto ele já estava em fase final de construção e aí veio o novo marco legal federal né a lei complementar 182 e aí nós estamos em discussão com a PGE adaptando a minuta de regulamentação que a gente vinha trabalhando anteriormente adaptando ao que a lei trouxe ela trouxe alguns pontos divergentes do que a gente tinha feito então nós estamos nesse trabalho junto com a procuradoria nessa semana está voltando aí o processo e aí estamos falando de processo para além das conversas tudo na gestão pública funciona por processo voltando o parecer da PGE nessa semana para a gente com os comentários as observações jurídicas para a gente avançar e lançar esse regulamento quanto antes essa regulamentação porque já facilita esse relacionamento mas a gente teve esse tempinho aí aguardando a lei federal sair e esses arredondamentos para a gente lançar uma coisa mais condizente com a o que determina aí a lei federal que está que rege como a 8666 rege as contratações públicas então a gente está adaptando a essa novidade aí muito massa muito legal aí a gente está trazendo como a Nara falou aí o lançamento do playbook acho que a ideia foi como todo mundo aqui tem trazido que o PitGov foi uma experiência muito legal de muitos aprendizados e como é que a gente pensou como a gente poderia não só manter esses nossos aprendizados aqui entre nós mas também compartilhar com todo mundo trazer cada vez mais essas conexões e é um pouco desse olhar desse material que já está disponível para download para todo mundo nos nossos tanto no site da Bestetups quanto na página também do LabGest também já está disponível a ideia é que seja um material de uma comunicação simples efetiva que traga que traga de sucesso que traga boas práticas que traga um pouquinho de tudo isso que a gente veio conversando aqui ao longo da noite e que você que está nos assistindo aí seja uma pessoa empreendedora seja um agente do governo que também queira se conectar de outras regiões a ideia aqui é muito de aprendizado e de troca e aí para a gente então última perguntinha aqui para a gente encerrar e também ouvir um pouquinho de vocês também encerrarem passarem os contatos e quem está aí nos assistindo para a gente continuar essa rede de conexões além aqui da tela desse bate-papo a gente tem falado a gente tem falado aqui bastante do que foi feito como está sendo e eu queria saber o que mais a gente pode fazer quais são os próximos passos ou o futuro como é que a gente pode estreitar melhor cada vez mais essa relação entre startups e governos pensando não só do lado da inovação pensando do lado empreendedor ao mesmo tempo mas também pensando na melhoria do serviço público pensando nos benefícios e nas possibilidades quando a gente está falando aqui de setor público a gente está falando de sociedade nós todos somos impactados também de certa forma então como que a gente pode estruturar quais são os próximos passos aí para a gente sobre esse assunto e aí também se vocês quiserem encerrar agradecer ou falar os seus contatos também essa é uma oportunidade de vocês Bom eu vou fazer já uma propaganda da FAPS lógico não poderia deixar de fazer nós vamos estar lançando ainda esse mês e aí as startups que estiverem nos ouvindo por favor fiquem atentas às nossas redes sociais já devem estar bombando essas nossas redes o Instagram Facebook enfim esse semestre nós vamos lançar ainda o primeiro programa de aceleração de startups do Espírito Santo o CID nós vamos estar lançando o Centelha Centelha 2 nós vamos estar lançando mais dois editais ainda não posso dar muito spoiler mas um eu já comentei com vocês que é o do Cluster o outro ainda não já está até escrito de tal mas ele ainda não foi aprovado mas de qualquer forma então eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos aos editais e sabem que os editais da FAPS principalmente o Centelha foi um sucesso tem ajudado muitas startups capixabas e ela não fecha para se é governo ou não é governo então fique atento às nossas redes sociais e em qualquer momento nós estamos dispostos a ouvi-los e tentar atendê-los e fazer essa ligação mais direta aqui com a Nara ouvir o ecossistema com o Denis na Aces o Muritiba na B Startups eu acho que todo mundo seja aqui do estado ou de fora a experiência passada é muito importante para nós para a gente poder evoluir porque ideias nós temos o tempo todo às vezes a gente não consegue botar em prática por causa do tempo e da quantidade de pessoas e demanda mas nós temos ideias o tempo todo é isso Boa acho que de maneira resumida aqui é bom poder encontrar informações bem mais profundas principalmente no playbook esse trabalho construído em conjunto com o time do Espírito Santo do Governo do Espírito Santo inclusive executado pela Ana que está aqui conduzindo nosso papo muito excelente trabalho Ana quando eu olho para o poder público eu divido em quatro grandes pilares de forma resumida então uma eu acho que é relacionamento então é necessário o governo estar presente nas comunidades estar presente nos meetups entendendo ouvindo dialogando com os empreendedores entendendo o que está acontecendo nas suas regiões num segundo momento num segundo pilar é atuação em termos de fomento então esses editais tão bens como o Elton acabou de anunciar esse que a gente participou junto do Bitgov esses instrumentos que o governo consegue com inteligência se tornar mais atrativo e de fato conseguir empregar o recurso ali na ponta então a gente entende essa estrutura como fomento e bom diversas outras iniciativas podem partir desse propósito mas o fomento ele é muito necessário estar presente no ecossistema num terceiro ponto eu acho que é esse passo bem inteligente que foi dado aqui que é o de literalmente a contratação como que o governo se beneficia dessa inovação gerada pelos empreendedores dessa inovação gerada pelas startups e traz isso para dentro de casa utilizando o processo melhorando a realidade melhorando a rotina e impactando isso que é sempre o foco do poder público no dia a dia de levar isso lá para a ponta para a sociedade para o cidadão de fato lá ter benefício na realidade de vida e por último é um ambiente regulatório como que as esferas municipais, estaduais e federais conseguem entendendo possíveis barreiras regionais possíveis realidades e adaptando o seu ambiente regulatório com estímulos com realidades que ajudem essas empreendedoras esses empreendedores a darem próximos passos num ambiente muito mais amigável muito mais atrativo então de maneira bem genérica quando a gente olha para relacionamento fomento contratação e ambiente regulatório a gente consegue ter uma abrangência uma cobertura muito interessante do que no nosso ponto de vista representa o papel do poder público dentro do ecossistema de inovação Bom, primeiro deixa eu saudar mais um menino meu que está aqui também que é o Zé Eduardo inclusive estou usando a camisa da empresa dele aqui da Agrai mais um menino meu que está aqui descendo ajudando o pessoal produtor rural boa noite Zé obrigado Danilo pelo comentário carinhoso que você fez aí no chat assim eu vou ser repetitivo aqui mas talvez um pouco mais prático quando a gente desenvolveu o marco legal das startups e o Muritiba falou bem ele avança mas ainda tem muita coisa para poder resolver uma das coisas que eu gostaria demais de ver simplificado para o mundo das startups é a complexidade tributária e contábil talvez pela utilização de um KINAI temporário um KINAI específico porque as startups tem um desafio muito grande como o modelo de negócio delas ainda não é claro muitas vezes o modelo de tributação não vai ser claro e poder utilizar um KINAI específico para startup temporário até que ela encontrasse o seu modelo de negócio poderia ser um caminho inclusive Elton para a gente saber exatamente quanto de imposto está sendo gerado por startups nesse tempo de maturação rastrear esses CNPJs e depois a gente conseguir acompanhar isso no tempo isso simplificaria demais para startups para os contadores nesse modelo de transação do modelo de negócio e daria mais rastreabilidade para essas atividades de fomento do governo e tem uma outra coisa que eu gosto sempre de frisar é que o ecossistema se faz de muitos players que podem trabalhar juntos então o Elton citou várias iniciativas muito boas que o governo faz por múltiplas frentes o próprio CID que já é um programa vitorioso para caramba lá em BH está sendo replicado agora aqui para o Estado inovativa o próprio Centelha que antes se chamava Sinapse e também foi uma boa estratégia de fomento mas é sempre legal eu acho a gente pegar o espírito de ecossistema e tentar fazer as coisas chamando os atores do ecossistema para poder contemplar junto quanto mais gente olhando para cada um dos projetos melhor eu acho uma coisa que a Nara já me ouviu falando e é um mantra que eu tenho é que as startups elas têm que ser igual um macacão de piloto sabe ter todas as marcas lá do ecossistema tendo ajudado de alguma maneira o desenvolvimento dessa startup e no ecossistema capixaba a gente é muito privilegiado porque a gente já tem muitos atores competentes fazendo um trabalho o que talvez a gente esteja pecando e se a gente quiser bater nossa meta de mil startups em 10 anos é a gente trabalhar mais conectado porque todo mundo tem parte da resposta todo mundo tem parte do know-how mas se a gente trabalhar junto eu acho que a gente vai chegar muito mais longe gastando muito menos dinheiro e promovendo muito mais o empreendedorismo e inovação no estado ah e só desculpa fazer a propaganda porque o pessoal está brigando comigo aqui internamente procurem a aces aces de inovação no instagram e se vocês quiserem conhecer mais os meus filhotes lá procurem inovação com y que é o podcast que a gente produz que tem vários cases de inovação na real lá terminar sem fazer propaganda seria muito feio desculpa gente é muito legal Denis eu acho que vocês trazem elementos muito interessantes de como as coisas funcionam o Muritiba trouxe esses quatro pilares aí que são muito interessantes e aí falando um pouquinho do que a gente tem feito aí eu acho que todos os editais que a FAPS lança para diferentes níveis de maturidade de startups e de empreendedores então todo esse trabalho de fomento de capacitação de desenvolvimento de cultura e empreendedorismo é fundamental eu acho que esse trabalho que o governo tem feito fundo soberano fundo de ciência e tecnologia com grandes investimentos aí nessa área toda a movimentação de fortalecimento do ecossistema capixaba de inovação que está sendo bastante interessante eu acho que a gente tem aí uma curva de crescimento e de conexões acontecendo do SEBRAE envolvido com o trabalho de conexões que é muito bacana eu acho que isso fortalece demais o Denis fala a gente está sempre falando de conexões de estar junto de interagir com o ecossistema o aprendizado coletivo ele supera muito o individual a gente tem grandes contribuições aí e eu acho que voltar a falar é muito importante nesse nível de conexões a dimensão cultural a gente está falando de pessoas então são as pessoas que fazem as coisas acontecerem então as conexões realmente são fundamentais e a gente quer deixar um pouco desse aprendizado do que a gente tem feito do que tem acontecido com esse material aí do playbook dessa parceria bacaníssima que aconteceu aí com a Associação Brasileira de Startups com a FAPS com a Secretaria de Ciência e Tecnologia junto com a Secretaria de Gestão e o LabGest tocando esse processo acho que tem sido muito rica essa experiência com tudo que as startups trazem a gente também está promovendo conexões agora mais para frente depois da formalização quando começam esses testes um intercâmbio entre as startups que estão participando do PitGov que também tem duas startups capixabas misturadas aí com o resto do país então também tem uma troca e tem um aprendizado entre as startups que a gente quer aproveitar quer potencializar também tem procurado oportunidades de disseminar e ampliar as possibilidades de conexão e é isso o recadinho já dei com relação a procurarem o LabGest estejam à vontade arroba LabGest nas redes sociais no LinkedIn Instagram o site labges.es.gov.br também tem lá todo o histórico das etapas do PitGov também tem o playbook lá disponível e a gente fica à disposição para vocês e também querendo contribuir e muito feliz com os resultados que a gente obteve aqui com essa parceria do PitGov esperando muito mais aí pela frente e já falando finais super obrigada pela participação de todos aqui com a gente obrigada ABS pelo trabalho bacana que a gente tem feito juntos e que venham mais novidades para que a gente consiga melhorar os serviços públicos como uma das funções finais e desenvolver o ecossistema e trazer esses empreendedores para crescerem que para a gente também é uma meta gigantesca e importante que a gente tem levado bem a sério obrigada aí todo mundo pela contribuição com certeza muito obrigada Nara com certeza estaremos juntos dele você fica falando bastante de trabalharmos juntos eu sempre tenho aquela frasezinha né do se você quer ir mais rápido você vai sozinho mas se você quiser ir mais longe você vai acompanhado e acho que é muito esse o sentimento de ecossistema e de que a gente vem falando aqui nessas discussões e com todos os players eu sempre isso como mantra aí do ecossistema muito obrigada gente pelo papo muito bom se não te estenderias aqui por horas mas vamos encerrando aqui com o pessoal então Nara Elton Denis e Muri obrigada pelo bate-papo pela presença como vocês já passaram esse contato vocês que estão nos assistindo podem continuar conectando aí com eles e fica aqui o meu aviso final né para vocês que estão nos assistindo como nós comentamos aqui essa iniciativa para o lançamento do playbook né de como startups e governo podem trabalhar juntos esse material que foi construído aí junto com a B Startups e todo o governo aí todo o time do Espírito Santo do QITGOV todos esses aprendizados estão disponíveis para você de qualquer região do Brasil disponível para download gratuito tanto no site da B Startups então www.abstartups.com.br como também no site do LabGES então www.labges.es.gov.br vocês já conseguem baixar esse material acessarem esse conteúdo compartilharem com sua rede a nossa ideia é cada vez mais gerar informação de qualidade trazer cada vez mais relevância e conexão para todo o ecossistema os nossos canais estão sempre abertos e disponíveis para você pessoa empreendedora você de governo ou de qualquer outro pilar aí do ecossistema que também queira se conectar com inovação esse é o nosso trabalho a gente está sempre aqui à disposição se você é uma startup que está me assistindo também fique acompanhe as nossas redes sociais da B Startups está rolando o nosso mapa das startups 2021 a gente está captando informações de startups de todo o Brasil para o nosso mapeamento é importante também representatividade inclusive para governo para políticas públicas para tudo que a gente conversou hoje é muito importante ter a sua participação então se você ainda não respondeu a pesquisa ela está aberta até o dia 19 de setembro em todos os nossos canais da B Startups você consegue entrar lá participar e garantir a sua representatividade em todo o Brasil é isso gente queria agradecer você também que ficou até aqui nos assistindo deixe seu comentário seu joinha nos ajuda a engajar aqui no YouTube e a gente se vê no nosso próximo conteúdo nos nossos próximos materiais aqui da B Startups boa noite para todo mundo e até mais